Música Vamos ao arquivo da bola, os confrontos entre Curitiba e Paranavaí no campeonato paranaense do ano passado. Arquivo da bola. Ó, jogo disputado no estádio Valdemiro Wagner. E aí, fale agora que o Marcel não faz gol. Aí, ó, 22 minutos de jogo, Marcel, 1 a 0 para o Curitiba. Isso aí é histórico, tem que guardar essa imagem. Fala agora que o Marcel não marca. Aí, ó, sempre bem colocado o Marcel ali na área. É, parênteses político, né? Matador. Segundo gol, William, 22 minutos do segundo tempo. William, hein? William. O volante. Grande jogador. Rafael Santos, descontando aos 32. Muito bem batido, olha lá, forte em cima, é assim que de vez vai ter pênalti. Sem chutar o tornozelo. Exatamente. E Renan Oliveira, 49. De novo, ó, Renan Oliveira fazendo gol. Quem disse que não faz? Tá aí. E o gol parecido com o do Marcel também, ó, no rebote. Paranavaí 1, Curitiba 3, placar final lá no noroeste do estado. Aí o jogo de volta aqui no alto da glória. Curitiba 3 a 1 também. Doriva, 5 minutos do segundo tempo. Olha o susto aí, ó. 1 a 0 para o Paranavaí. O Doriva que está no Nacional de Rolândia. E aliás, no Curitiba um sono danado nesse jogo. Foi só depois de tomar o primeiro que acordou. Exatamente. Bonito gol, Doriva. Gol do Curitiba, Anderson Aquino. Olha, outro goleador. Fala. Goleador. Fala aí, ó. E bonito gol ainda, hein? Pra calar a boca da Ana e do Marcão. Bonito gol. Eu não quero de volta. Muito bem, parabéns. Mas pro Curitiba não serve. No segundo gol do Curitiba, jogada do Geraldo. Fala mal do Geraldo. É, fala mal do Geraldo também. Olha o Geraldo aí, ó. E fala mal do Lincoln. Fala que o Lincoln não suja o uniforme. O Lincoln fez um dos gols mais bonitos do Curitiba em 2012, né? 2 a 1. O Lincoln, cruzamento, gol do Emerson. Que trio aí, hein? Geraldo, Marcel, né? Geraldo, Marcel e Anderson Aquino. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto